No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Então vamos lá no capítulo 93 de Salmos, no versículo 1. Reina o Eterno, vestido de soberana majestade, sim, toda força e poder o revestem. O universo está seguro e não se abalará. Será que a gente consegue extrair daqui que tipo de veste esse versículo está falando? Ele fala que o vestido, o Senhor Eterno, é vestido de soberana majestade. O que acontece? Muitos pregadores já deram esse exemplo, mas eu vou me apropriar. Quando os reis dessa terra se pronunciam publicamente, nós já observamos como são as vestes deles? Como é que eles se apresentam? Eles vêm vestidos com toda a nobreza, com melhor tecido, com melhor corte, melhor talho. Então, o que é uma roupa? Uma roupa é aquela que copia a anatomia do corpo humano. Se esse corte é bem talhado, vai cair, como diz, perfeito, como uma luva. Se esse corte não foi feito para aquele corpo, certamente nós vamos estar vestidos, como diz assim, estamos maus vestidos. Mas se está na vitrine, muitas das vezes a gente pensa assim, ah, eu vou comprar porque está na vitrine, então deve ser bom. Mas o que é que dita para nós o que é bom ou o que é mal? Então, ela diz assim, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos no serviço do tabernáculo. Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso, nos ensinou que em suas preferências, suas preferências, as preferências de Deus, também quanto à roupa dos que o servem, prescrições minuciosas foram dadas por Ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois lhes compete representar a Cristo em tudo. Como eu vou representar um reino? Mas Ele não me pede para representar um reino, pede para representar a Ele próprio. Como eu posso ser pega de assalto? Como eu posso ser pega de surpresa? Eu tenho que estar o tempo todo pronta. Eu não posso ser como um mundo, ter uma roupa para cada lugar. As vestes de luz, elas são usadas, utilizadas em todo o tempo. Porque, acaso, nós já sabemos que somos templo do Espírito Santo. Então, se eu reformo interiormente, o que acontece exteriormente? Vai aparecer, vai transparecer. E ainda mais quando nós somos convocados para representar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor. E o nosso vestuário, ele é simbólico. E eu não vou me deter aqui em estar criticando que a norma foi rebaixada, que as pessoas usam roupas assim, assim, assim. Não. Nos deteremos em... fazer um pequeno detalhamento sobre o que é você estar vestido para representar um reino eterno. Sabemos que o mundo já é maligno. Ainda há pouco eu estava comentando que eu criei a consciência de que nós estamos quarentenados. Todo mundo sabe que a gente está de quarentena? Todo mundo sabe? Quanto tempo que a gente está de quarentena? O ano inteiro. Hã? O ano inteiro. Nós estamos em quarentena há seis mil anos. Pelo menos. Se a gente for fazer na ponta do lápis, vai dar mais. Porque os outros mundos não podem ser contaminados pelos nossos maus hábitos, nossos maus costumes, pelo nosso pecado. E nós devemos perdão aos nossos irmãos dos outros mundos. porque eles pararam todas as suas atividades, todas as suas tarefas, por causa de nós. Porque o amor deles é abnegado. E eu, quando penso nisso, eu sinto vergonha de quanto eu estou atrasando o reino. Porque o reino de Deus precisa continuar com as suas atividades. Ao invés de estar detido por causa das nossas pequenezas. Porque nós não fazemos isso e não fazemos aquilo, porque nós não gostamos disso ou não gostamos daquilo. Não se trata dos nossos gostos. Eu creio que todo mundo aqui já entendeu isso, que não se trata dos nossos gostos. Mas melhor se fosse assim, né? E aí, às vezes, eu penso. E às vezes digo isso também. O mundo seria perfeito se fosse feito a minha imagem e a minha semelhança. Só que a gente tem que cair na realidade. Que as coisas não são assim. Não é o meu gosto. Mas é o gosto de Deus. Sabendo que Ele é criador de todas as coisas maravilhosas. A gente, quando observa a natureza, nós estamos aqui em meio à exuberância da Mata Atlântica. Deus fez alguma coisa de mau gosto? Não. Deus não fez nada de mau gosto. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas. Pois, que lhes compete representar a Cristo em tudo. Nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pela higiene, modesta, modéstia e pureza. Pelas coisas da natureza, as flores, o lírio. Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu. A graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. Isso está também lá em orientação da criança. Princípios quanto ao vestuário. O vestuário, se eu uso na pessoa, verifica-se geralmente ser uma característica do homem ou da mulher. Ah, então, a mulher se sente muito incomodada quando se trata de ser chamada à reforma do vestuário. E, em contrapartida, o homem parece que, ah, isso daí não me compete. Essa semana, eu estava revendo um videozinho, creio que alguém aqui já deva ter visto, de um pastor que não é da nossa igreja, mas é um homem muito consagrado e sincero. É o pastor Paulo Júnior, e ele estava falando sobre as roupas dos rapazes. Já viu esse vídeo, Severino? Não. Ele não estava falando das roupas das mulheres, estava falando das roupas dos rapazes. que ele foi a uma loja para comprar roupa e eles deram aquela calça que tem a metade do quadril para baixo, que é o final da calça em cima, e que abaixo é aquele esparadrapo que cola na canela. E aí, enfim, é algo totalmente anti-anatômico, mas como faz parte da moda, então, aceita. Por que a gente aceita as coisas com tanta facilidade? A gente nem se apercebe que está incomodado. A irmã White, ela orienta sobre o conforto. Uma roupa, ela não pode ser apertada no corpo, ela não pode deixar a gente incomodada, principalmente porque a gente precisa usar uma roupa o dia inteiro. E como eu vou estar com uma roupa apertada ou uma roupa que eu não consigo me movimentar bem com ela? Ora, eu estou representando um reino. E também aprendi uma receitinha de como saber se essa roupa está adequada ou não. Tanto faz para homem quanto para mulher. Você pode fazer isso escondidinho no seu quarto, no seu closet, no seu banheiro, quando você vai mudar a roupa. Você não precisa, é certo. Você vai abaixar, entende? Você vai levantar e você vai se inclinar. Se na frente do espelho você viu alguma coisa que não era para ninguém ver, essa roupa não é para você. Essa roupa não representa o reino. Não é simples. Agora, se eu tenho que estar puxando, se eu tenho que estar me arrumando, se eu não consigo me movimentar adequadamente, essa roupa não representa o reino. É muito simples, não é? Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á o gosto apurado. Uma mente culta, aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que engraça poder ser comparada com as flores do campo. É uma coisa gostosa quando você chega em um lugar e não precisa chamar atenção, não precisa estar todo mundo olhando para você. Mas você chega com simplicidade, com modéstia. E quando as pessoas se aproximam, elas percebem o caráter de Cristo, percebem o perfume de Cristo. É tão bom você não ter que ter aquele compromisso de chegar, como dizem aí na mídia. Como é que é? Não, eu tenho escutado, de vez em quando eu escuto, alguém fala assim, abalou, alguma coisa assim, né? Como é que é? É agora, é isso? Já mudou, né? Não me importa, eu gosto de estar atrasada nessas coisas. Mas o mais incrível é que a gente não precisa disso. Porque agora eu vou entrar num aspecto que ocasionou, ou melhor, que representou, sinalizou a queda de Lúcifer. Porque quando ele perdeu essa veste de luz ainda no céu, ele precisou fazer o quê? Disfarçar. E como é que ele disfarçou? Ele pegou para si pedras preciosas, coisas artificiais, e ele começou a se ornamentar. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito impressionada. Porque eu não podia levantar de manhã sem colocar a minha argola. E sabe quando você fica passada de ouvir aquilo e dizer, uau, então não é a moda, não é porque foi cultura egípcia, não é porque a cultura reverbera sim. Mas saber que foi o próprio Lúcifer que precisou se ornar para tentar enganar os anjos, para convencê-los daquilo que ele queria que eles aceitassem. Ou seja, macular o caráter de Deus. Imagina que nós podemos estar reverberando ainda, nos nossos dias, esse mesmo mau caráter de mentir contra o nosso próprio Deus. Então, quando eu entendi isso, eu disse assim, então eu posso viver livre das argolas. E depois, mais tarde, eu tive muita dificuldade, porque eu sempre achei que uma calça comprida, bem talhada, com corte para o meu manequim, ficava perfeito. E não era indecente. Porque eu imaginava que a questão de vestuário era a questão de indecência, de você estar exposto. mas não é só isso. O Senhor, Ele quer fazer distinção entre o quê? Entre o homem e a mulher. Ah, mas não precisa disso. É, socialmente falando, eu também acho que não precisa disso. Mas, os demônios, eles andam em derredor, buscando o quê? A quem ele possa tragar. e Satanás, ele é ladrão e salteador. Ele precisa de apenas uma brecha. E quando eu entendi isso também, eu juntei três sacolas de 200 litros, daquelas de lixo, e eu não dei para ninguém. eu fui orando e fui pedindo perdão a Deus e colocando e depondo aquelas vestes rotas, aquelas vestes que ofendiam o Deus que queria habitar em mim. E o que eu fiz, eu coloquei no lixo. E foi uma boa quantia de investimento que eu joguei fora. mas isso se chama arrependimento. A abnegação é a abnegação vem depois, André. Isso foi arrependimento mesmo. Mas, era ignorância na minha parte. Mas, a partir do momento que eu tomei ciência, passou a ser pecado. E aí, por isso eu digo, foi o arrependimento que me levou a fazer isso. Rogo ao povo, ao nosso povo que ande cuidadosamente, circunspectamente diante de Deus, seguir costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde, vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade, e não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade, devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Daí ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Então, o que aparece aqui é o que está onde? Já foi adornado lá dentro. A minha mente já está adornada com o caráter de Cristo. Então, qual é a veste de Deus? É a veste de glória. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o caráter dEle. Então, nós representantes de um reino cujo o rei é representado por seu caráter puro e imaculado. E aí, ainda há pouco, Otacir estava conversando e falando sobre alguém que chega e o aborda e diz assim, você é cristão? Você é de alguma igreja? e aí ele tem oportunidade ali. Ah, mas por que você está perguntando? Ah, porque você é diferente. Eu sou cristã há 36 anos, a idade do meu filho. Eu digo, cristã de Bíblia, né? De igreja, 36 anos. E eu fazia isso para evangelismo. Nós criamos uma escola para poder atrair famílias, para que as crianças fossem criadas numa educação cristã. Nós lutamos muito, fizemos de tudo, a criatividade era assim, tremenda, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Nos esforçávamos muito, eu e minha família. Mas as pessoas às vezes perguntavam, você é vegana? Ah, você é do movimento hippie? Ah, você... mas no dia que eu mudei as minhas vestes, as pessoas vieram pedir oração. Quando eu ando na rua, as pessoas perguntam, você é adventista, não é? E eu nem preciso falar nada. Então o Senhor está levantando um novo exército, um exército que seja representado pelo seu caráter, e o seu caráter vai ser exposto através do seu uniforme, podendo dizer assim. Estamos uniformizados do caráter e de Cristo, vestes de glória, de honra, de louvor ao nosso Senhor. Somos representantes de um outro mundo, Jesus falou, eu não sou desse mundo, desse reino, eu não sou. O Senhor é de outro reino. Então, é claro que não é só com as vestes que nós vamos representar, é com a nossa honestidade, nos nossos negócios, nas nossas transações, nas nossas conversações, em tudo isso o caráter de Cristo vai ser manifestado. Mas uma coisa ele pede, um exército, ele é distinto pelo uniforme que ele usa, não é? Entre dois países em uma guerra, como vai ser distinto um exército do outro? é através de quê? Das vestes. Como é que nós vamos ser distinguidos do reino das trevas? É através da forma como nós nos trajamos também. Isso é a primeira coisa que aparece. Aí depois vai querer saber qual é o poder que você tem. Qual é o seu... Quais são as suas armas? como você está paramentado vai também suportar as armas que você tem que carregar. Não é assim? Se você vê um soldado, um PM, por exemplo, aqui no Rio tem muito, né? Então, o PM ele vem com uma roupa que suporta ele ter que correr, subir morro, abaixar, ter que sacar da arma que ele tem para defender ou fazer aquilo que ele tem de fazer, que cumpre as ordens que ele tem. Agora, e nós? Será que nós sempre estaremos preparados em todo tempo e lugar a qualquer hora para representar esse reino? O reino que é eterno? O reino de glória e de luz? caso Ah, tá, isso daqui eu já fui, né? Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos, devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou censura e se devem apegar ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Então, aquilo que a gente usa já fala por si só. Não precisa você estar explicando muita coisa. Não ocupeis vosso tempo esforçando-vos para seguir todas as modas insensatas do vestir. Trajai-vos asseada e decentemente, mas não vos torneis alvo de observações, seja por vos vestirdes com requintado apuro ou por vos trajardes de maneira relaxada e desalinhada. É um absurdo quando a gente passa na vitrine de uma loja e tem uma calça que parece que passou debaixo da esteira de um trator e eles cobram duzentos reais, duzentos e cinquenta reais e você tem que ter aquela modinha no seu guarda-roupa. É uma vergonha porque Satanás ele quer sim que nós sejamos como trapos de imundícia. A pena é que o povo de Deus se ilude também e muitos dos nossos jovens, das nossas jovenzinhas têm caído nessa armadilha da vitrine das lojas, dos espetáculos televisivos, do YouTube, das lojas de marca, mas isso eu posso dizer sem medo de errar que essas modas trapo elas foram criadas no arsenal de Satanás. É uma arma para destruir a sua espiritualidade, para te envergonhar perante o universo, para dizer que você não pode ser credenciado para representar o reino de Deus. Ah, mas Deus conhece o meu coração, ele tanto conhece o teu coração que ele está te alertando agora. E ele está dizendo para você que você pode abandonar com segurança esse tipo de costume, de mau hábito que é introduzido por um mundo que jaz no maligno. e você pode sim ser revestido de glória, de poder, de luz, porque aquilo que o coração está cheio vai transparecer. Se o seu coração está cheio do amor de Jesus, você vai receber a mensagem e você vai aceitar com carinho, com afeto, porque Deus é amor e ele não vai fazer nada para te prejudicar. Cristo notou devotadamente ao vestuário e advertiu. Sim, ordenou aos seguidores que não se preocupassem muito com isso. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalhem nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 28 e 29. Eu posso dizer com certeza, com certeza absoluta. Eu tenho uma filha, esse é o meu primogênito e é o filho que eu mais amo. E eu tenho uma filha caçula, que é a filha que eu mais amo. E ela criou um vídeo, ela tem um canal, Nosso Céu Estrelado, no YouTube, que é para divulgar os costumes cristãos. E lá ela produz um cenário, sempre, na maioria das vezes, o cenário é bucólico, junto à natureza. E ela faz pequenas poesias que tocam no coração das pessoas e aqueles que tiverem interesse podem procurar lá no YouTube o Nosso Céu Estrelado. e o interessante é que ela tinha na época 19 anos de idade e ela fez um vídeo muito, muito legal contando a reforma do vestuário dela. E eu aconselharia principalmente as jovenzinhas, os jovenzinhos que pudessem ver este vídeo no canal. Tá bom? Ela diz assim, fui dirigida às seguintes passagens, disse o anjo, devem instruir o povo de Deus que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. 1 Pedro 3, 3 Muitos consideram essas recomendações como demasiado antiquadas para merecerem atenção. Aquele, porém, que as deu a seus discípulos compreendia os perigos do amor ao vestuário em nossos tempos e mandou-nos essa advertência, dar-lhe-emos ouvidos e seremos sábios? Os que estão na verdade buscando servir a Cristo terão consciencioso escrúpulo quanto ao vestuário que usam. Esforçar-se-ão por satisfazer as exigências dessa recomendação tão positivamente dada pelo Senhor. Está lá em orientação da criança também. Agora, irmãos, para encerrar, eu vou ler o último parágrafo aqui desse capítulo 34 de Conselhos para a Igreja. Eu recomendo aos irmãos que possam estar sendo agraciados ao procurarem esse texto. Agora, no final, ele vai falar, claro que não é só os jovens. Viu aqui que ela recomendou que cada um vestisse de acordo com a sua própria idade, que houvesse uma distinção também. Mas, aqui ela vai se dirigir no último parágrafo aos jovens e ela fala assim, queridos jovens, vossa disposição para vestir-vos conforme a moda, usando para satisfazer a vaidade, renda, exouro e coisas artificiais, não recomenda aos outros a religião nem a verdade que professais. As pessoas discretas considerarão vosso desejo de enfeitades o exterior como prova de que possuís mente débil e coração vaidoso. Olha só, alguém pode olhar para o jovem e achar que ele tem a mente débil. O que é uma mente débil? É uma mente debilitada, uma mente que não está completa, que não raciocina da causa para o efeito. e jovens o apóstolo Paulo ele orienta que jovens sois fortes porque tem desvencido o maligno. E nós podemos e os jovens podem demonstrar que venceram o maligno também através das suas vestes e não ter vergonha de ser quem é porque você foi convocado para o reino da glória, para o reino eterno. Você não foi convocado para ser palha que serve apenas para ser usado como combustível para o fogo. E isso se aplica a todos nós mas ao jovem em especial esse conselho porque o jovem ele tem muita força muita impetuosidade mas ele tem pouca experiência e é aí que está o perigo ele pode ser pego numa armadilha e uma armadilha a qual por causa disso ele pode entrar em implicações que podem comprometer todo o restante da vida dele às vezes é por causa de um detalhe a gente cria um problema que seria desnecessário um problema desnecessário mas que pode repercutir para o resto da vida e o senhor nos aconselha muito bem porque você não pensa que alguém se traja todo adornado que não seja para chamar atenção é ou não é ou alguém que se veste com menos do que deveria estar vestido se não for para chamar atenção as pessoas discretas considerarão vosso desejo de enfeitardes o exterior como prova de que possuís mente débil e coração vaidoso que nós possamos tomar cuidado com isso e para encerrar ela diz assim há um traje que toda criança e jovem pode inocentemente procurar obter a justiça dos santos se eles tão somente desejarem e forem perseverantes em obtê-lo como o são confeccionar suas roupas segundo as normas da sociedade mundana bem cedo serão vestidos da justiça de Cristo e seu nome não será arriscado do livro da vida tanto as mães como os jovens e as crianças precisam orar assim cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto salmo 51 10 essa pureza de coração e beleza de espírito são mais preciosas do que o ouro tanto para esta época como para a eternidade somente os puros de coração verão a Deus orientação da criança páginas 417 418 que Deus nos abençoe queridos irmãos que nós possamos como já estamos atentos que estamos vivendo e sendo tanto protagonistas como cojuvantes de certa forma nos eventos finais nós precisamos estar atentos a cada detalhe a cada detalhe é aquilo que você coloca para dentro é aquilo que você mostra que está de fora são os seus negócios é o caráter de Deus que está em jogo e se nós não queremos ser julgados por discredenciar o caráter de Cristo que a gente possa abrir o coração abrir a mente para fazer reformas já porque já estamos atrasados é isso que eu posso deixar para os irmãos e agradeço a Deus por essa oportunidade que muitos corações possam ser alcançados e que nós possamos apoiar os nossos jovens nas boas decisões que eles vierem a tomar e que nós possamos ser exemplos para eles em nome de Jesus oremos queridos ó querido Deus e amado Pai despede em paz o teu povo Senhor que essas palavras que aqui nós saboreamos possamos digeri-las Senhor ó Deus lentamente possamos recebê-las ó Pai em nosso coração meditar nelas e fazer delas ó Deus a nossa tábua de salvação para que não nos venhamos a perder por tão pouco quando o Senhor nos oferece ó Deus a santidade nos oferece a pureza como vestes muitas das vezes nós não entendemos como fazer isso e o que isso significa mas o Senhor nos últimos dias tem sido muito claros e nós queremos aqui receber a chuva a última chuva para a colheita Senhor deste mundo então revesta-nos Senhor do Teu Santo Espírito dá-nos poder Senhor a vir sobre nós o Teu Santo Espírito e que não venhamos a negligenciar a salvação que de graça o Senhor nos quer dar Senhor a santidade que o Senhor nos ensina a obter ó Deus nós te agradecemos pelo dom de Jesus pelo sangue derramado na cruz e por tudo que Ele fez para salvar um mundo de pecadores um mundo Senhor de perdidos um mundo daqueles que estavam em trevas mas que agora tem em sua frente grande e maravilhosa luz ó Pai querido muito obrigado eu te agradeço Senhor pelo privilégio de estar reunido com os irmãos e pelo privilégio Senhor de proclamar por terra e mar essas boas novas que são de grande alegria para todos os povos Pai em nome de Jesus Amém Amém